Foste entrando Tatuaste a minha vida Ferro e fogo e muito mais Vasculhaste os meus segredos E eu deixei Sem reservas nem pudor Invadiste os meus sentidos O que não fiz por amor E deixaste A minha vida Meio perdida Neste beco sem saída Dei-te quase tudo E quase tudo foi demais Dei-te quase tudo Leva agora os teus sinais Dei-te quase tudo Dei-te quase tudo Leva agora os teus sinais Dei-te quase tudo Dei-te quase tudo Dei-te quase tudo Obrigaste-me a quebrar Todas as leis E deixaste-me ao sabor Na loucura Na loucura Dei-te os dedos Dei-te os dedos E os anéis E o que tinha De melhor Dei-te quase tudo Quase tudo Tudo foi demais Dei-te quase tudo Leva agora os teus sinais Dei-te quase tudo Quase tudo foi demais Dei-te quase tudo Leva agora os teus sinais Dei-te quase tudo A CIDADE NO BRASIL